O processo, o processo, tá dolorido mas o processo não vai te matar Tu não pediu pra ouvir a minha voz nesse lugar Eu vim palestrar contigo pra dizer que estou contigo nesse processo Tu não vai morrer do jeito que tu estás pensando Tu não vai ficar depressiva do jeito que estás achando Sem vontade de viver, uma moça nova, cheia de saúde pra desfrutar de promessas Mas tá tão desgastada, que às vezes você tá parecendo uma velha dentro de você Sem ânimo pra sair, pra se divertir, pra viver, pra se alegrar Tem amigas que te chamam, vamos dar uma volta e não conseguem nem te arrancar daquele lugar Porque teu coração tá sangrando, machucado Às vezes tu pensa em tomar atitudes que não consegue, é bacante Porque é a razão contra a emoção Tu ama ele que eu sei Mas a razão fala, larga aí, mas eu não vou deixar Aramacantia Por que que você tá chorando? Isso é o choro da alma Por que que você tá chorando? Porque é tudo verdade É tudo verdade? Você já conversou comigo? Falou da tua vida pra mim? Não Você veio com quem aqui? Com eles O que que você é dela? Pega a mão da tua esposa O que que você é dela? Esposo Fala É pra ser esposo de verdade Porque tu falou esposo com a tua boca e tua palavra Mas não tá se comportando como tal O diabo tá tentando destruir esse relacionamento É esposo de palavra, mas não tá sendo esposo de vida Mas o casamento que entrou aqui hoje destruído Eu vou restaurar Fica de pé Fique aqui Fique aqui Fica aqui Deus vai restaurar Vem cá esse senhor de óculos Vem cá filho Quem te vê adorando Não imagino o quanto Está sendo difícil Tem que esconder as lágrimas Com esse sorriso Chama esse homem aí Vem cá Mesmo assim Conhece ele? Dá a mão pra ele Desapertando Entre o sol O senhor está se superando Crendo que eu fui caro De amar o sol É que a promessa é bem maior Ó Fica aqui Vem cá Dá a mão pra ele Dá a mão pra ele A direita pra ele A esquerda pra ele Dá a mão pra ele Vem cá rápido Deus vai te usar Deus vai te usar Deus vai te usar vizinho Sabe por quê? Porque é meu vizinho Esse aqui eu conheço O outro não conhece não Mas esse aqui eu conheço Mas mesmo conhecendo como vizinho Deus falou Pra mim Filho Essa palavra é pra ele Essa palavra é pra ele E Deus vai usar ele aqui agora Vem cá Você vai ficar de frente Pra ela aqui Deus vai te usar Como pastor? Só fica ligado Só fica ligado Quem te vê adorando Não imagina o quanto Está sendo difícil Deixa o alô pra mim Deixa o alô Hoje Eu vou restaurar O teu relacionamento Porque tu pediu uma resposta Pra Deus Da tua alma E essa resposta Ia definir a sua vida Ou ia ver o divórcio Ou ia ver a restauração Deus falou Eu não vou permitir o divórcio Porque eu chamei ele Pra ser empresário Não vai ser Uma barraquinha Vai ser uma Vai ser um restaurante Eleva a cante Uma plava Cala tchau Eleva E a cama É pra pra ué Deus Falou pra mim Deus falou pra mim Você conhece ele? Não Não E esse que está do teu lado? Também não Você conhece ele? Não E o outro lá? Não Você conhece um dos dois aqui? Não Também não? Então por que eu chamei todo mundo pra dar mão? Porque Deus falou aqui A ti Eu estou restaurando o relacionamento E estou te fazendo um grande empresário Pra ti Eu tenho chamado contigo de altar Tu és o meu pastor Eu te chamei pro ministério Eu sei das dores que tu carrega na tua alma Eu sei das dores que tu carrega na tua alma Por não negar o meu nome Por não negar a minha fé Eu sei da cobrança que você tem dentro de ti Eu sei Que a nossa história é uma história longa É uma caminhada longa Diz o Senhor E eu tenho um amor muito grande pelo teu coração Porque teu coração é igual o de Davi É sincero E eu vou te dar um renovo hoje pro teu ministério Sabe o que Deus falou pra mim? Pra ti, empresário E restauração Casamento Pra ti, altar Chamado E ministério Porque vai vir um renovo tão grande sobre ti E quando ele fala em língua sai fogo da boca dele Aleluia E quando pra ele é restauração de casamento Empresa Pra ele é ministério E pra esse é livramento Pra esse é livramento Porque a oração da guerreira Que tá de joelho orando por ele É o que guarda ele Porque ele já mudou muito Mas o coração dele A mente dele Passou por uma reviravolta Eu tive que afastar algumas amizades de ti Que não me agradava Pra te livrar Porque não adianta você fazer Mas andar com quem faz Vai pagar o pato da mesma forma Olha quantos livramentos eu te dei Olha esse barulho de moto que passa aqui Eba, canto e aplô Vou te colocar na minha posição Vou te levantar Porque o tempo de ficar longe de mim acabou Hoje eu dou um basta Olha pro telão Olha pro telão Coloca pra mim Gênesis capítulo 39 Versículo 2 Por favor Deus tá mandando eu abrir Gênesis 39 versículo 2 Abre aí no telão Eu quero que eles leem Gênesis 39 versículo de número 2 Lê pra mim por favor Lê em voz alta O Senhor estava com José E foi o homem próspero Próspero E estava na casa do Senhor Egípcio Lê você agora O Senhor estava com José E foi o homem próspero Fala E o Senhor estava com José E foi o homem próspero O Senhor estava com quem? José O Senhor estava com quem? José O Senhor estava com quem? Com José Por que você está chorando? Porque o meu nome é José Rafael O nome do teu pai é o teu, dá um abraço nele Calma aí, calma aí, segura, segura É o que? O meu é José também O teu é José também? Então abraça ele por gentileza Por que José? Seu nome é qual? José Júnior Não abraça também José, 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 José Caiu, arrebatou, caiu José, 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 José Vai abrir a boca, vai ligar de boca, bechada Abre a boca, ele está no processo Olha o redor, olha o redor Olha o redor De grandes amantes do Brasil É calamação É papapapá Olha pra mim Você vê como é que Deus te ama Você vê como é que a gente às vezes tenta fugir e Deus vai atrás da gente Você vai sair da maneira que você entrou Quer renovar a aliança com Deus agora? Dá pro teu joelho Tem renovar a aliança com Deus Tem renovo na casa de mim Amém A CIDADE NO BRASIL